O deputado Jovair Arantes já fez aqui uma rápida recuperação da sua voz e o deputado Jovair fique totalmente à vontade caso queira deputado, deputado Jovair, o senhor fique totalmente à vontade caso queira que alguém da comissão proceda à parte da leitura final caso V. Exª tenha mais dificuldades com relação à voz, sufrir que à vontade. Agradeço ao presidente e vamos seguir a leitura. Crime de responsabilidade pela contratação ilegal de operações de créditos a chamadas pedaladas fiscais. Os denunciantes narram diversos fatos supostamente capazes de comprovar a realização ilegal de operação de crédito pela União com a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BNDES e o FGTS, uma vez que teriam sido efetivadas sem autorização legislativa em decoformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Constituição Federal. 1. Operações com a Caixa Econômica Federal para pagamento de benefícios sociais. 2. Adiantamento concedido pelo FGTS ao Ministério das Cidades no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. 3. Repasses não realizados no Banco do Brasil, realizados à equalização de taxas de juros relativas ao Plano Safra de 2015. 4. Utilização de recursos do BNDES no âmbito do programa de sustentação de investimento. 5. Pagamento de dívidas pelo FGTS sem a devida autorização em lei orçamentária anual ou em lei de créditos adicionais, caracterizando a execução de despesas sem dotação orçamentária. A denunciada, por sua vez, limitou-se à defesa aos fatos presentes na denúncia relativas ao Plano Safra, ou seja, as transações financeiras realizadas exclusivamente com o Banco do Brasil no exercício de 2015. Os principais argumentos da defesa são a acusação relativa no ano de 2015 mostra-se precipitada e até mesmo temerária, uma vez que mesmo no âmbito do TCU não existe qualquer manifestação com relação a possíveis irregularidades nas subvenções do Plano Safra. No ano de 2015 houve mudança no entendimento do TCU com relação aos procedimentos adotados pelo Governo Federal. 3. Com base nas características do Plano Safra, ainda existe ato da Presidente da República em sua operacionalização, descaracterizando, portanto, a autoria da denunciada em listo e apontado. Ainda que houve qualquer conduta possível de ser atribuída à Presidente da República, não é atipicidade na conduta, uma vez que as medidas analisadas não são verdadeiras. Operação é de crédito diante do conceito estabelecido pelo artigo 3 da Lei de Responsabilidade Biscal. Feito o breve relato dos fatos, passa a sua análise. Os elementos fáticos trazidos pela denúncia parecem evidente que persistentes atrasos no pagamento de compromissos financeiros do Tesouro Nacional junto ao Banco do Brasil ou qualquer outra instituição financeira, controlada, não se coadunam com o planejamento, a prevenção de riscos e a transparência, princípios basilares da gestão fiscal responsável e que devem ser observados pelos gestores públicos nos termos do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Biscal. Mas ainda a história recente do país revela que a possibilidade de os entes públicos utilizarem instituições financeiras controladas para o financiamento de gastos sempre se revelou como potencialmente causadora de déficit e desequilíbrios fiscais. A título de exemplo, vale lembrar as consequências do uso de bancos estaduais por parte dos respectivos governos estaduais. Nessa parte eu fiz questão de colocar os bancos estaduais, porque todos se lembram dos bancos que existiam em cada Estado brasileiro. Todos quebraram por indevida ação dos governos estaduais em cima dos bancos. Isso não pode ser agora uma prática nos bancos oficiais da Federação. Segundo dados da Associação Brasileira de Bancos Estaduais e Regionais, as BASSE, no ano de 1993, os bancos estaduais totalizavam 560 agências. Em 1996, pouco antes do início do processo de privatização dos bancos estaduais, essas instituições somavam ativos de R$ 123 bilhões, o que corresponderia a 17,6% do total de ativos do Sistema Financeiro Nacional, contando ainda com 3.900 agências e aproximadamente 134 mil funcionários. Salviano Júnior lembra que praticamente todos os Estados tinham bancos. Os governos locais, usando o poder inerente aos controladores dessas instituições, passaram a financiar seus gastos, seja diretamente ou por meio de empréstimo dos bancos, a empresas estatais, seja indiretamente intensificando a utilização de suas utilizações bancárias para a execução de políticas públicas setoriais e subregionais. Com essas alterações de crédito em 1992, em média, cada banco emprestava aos próprios governos o equivalente a 3,3 vezes o seu patrimônio contábil. A partir de 1994, com a perda de receita do imposto inflacionário, que de certo modo mascarava os prejuízos decorrentes da concessão de empréstimos sem a observância das boas técnicas bancárias, restou evidentemente a péssima situação econômico-financeira dessas instituições. O reconhecimento dos efeitos delatérios das relações entre os entes federados e as instituições financeiras por eles controladas levou a União a criar o Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária PROES. Por meio desse programa, foram criados mecanismos com o objetivo de privatizar, extinguir ou transformar os bancos estaduais, instituições não financeiras, com o claro objetivo de impedir que fossem utilizadas pelos governos locais para alavancar recursos financeiros de forma incompatível com a sua capacidade fiscal e de endividamento. Nesse contexto, em 4 de maio de 2000, sobreveio a Lei de Responsabilidade Fiscal para determinantemente proibir a realização de operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente que o controle. Nos termos do artigo 36 daquele estado, em 20 de outubro daquele ano mesmo, entrou em vigor a Lei 1028 de 2000, que acresceu a Lei 1079 de 1950, novos tipos de crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. A preocupação com o equilíbrio fiscal está longe de constituir mera tecnicalidade. Ao contrário, ela guarda estreita relação com os valores caros à nossa sociedade e, especialmente, com a ideia de que o povo, de tempos em tempos, pode manifestar sobre os rumos do país e votar pela execução de projetos distintos, daqueles que concebidos por governos passados. Caso representantes eleitos, para cumprir mandatos por prazos determinados, violem regras de responsabilidade fiscal, darão perigosos espaços rumos ao comprometimento de receitas futuras, para além do seu governo e a desestabilização da economia. Ocorre que os governantes têm estímulos para perseguir a realização de projetos em prazos relativamente curtos, em busca de aprovação popular, de sucesso em campanhas eleitorais, entre outros resultados. Esse é um fato amplamente reconhecido por estudiosos de diversos campos do conhecimento. Ante tais considerações, a responsabilidade fiscal é vista como um pré-compromisso que deve ser respeitado a fim de evitar que o viés do curso-prazo típico da atuação política comprometa indevidamente a capacidade de o povo eleger novos projetos no governo. Trata-se, em suma, de resguardar a possibilidade de gerações futuras, exercer participação democrática e de assegurar um mínimo de condições materiais para que possam ser executados projetos distintos daqueles defendidos pelos governos presentes. Se o novo governo recebe do anterior uma série de débitos contraídos à margem da lei, parte do orçamento à sua disposição deverá ser destinada ao cumprimento de tais obrigações e não poderá ser direcionada à execução da agenda política referendada pelo eleitorado, em semelhante sentido. O descumprimento de normas fiscais e a falta de transparência nesse campo sinalizam a deterioração das contas públicas e, no limite, os riscos de insolvência do país. Em consequência, são esperados aumentos do custo de vida pública e do crédito, a redução de investimentos privados, diminuição do crescimento do produto nacional ou sua estagnação ou as situações drásticas de sua contração. Todos esses resultados limitam a margem de atuação de eventuais governos futuros que representem a opção popular por mudanças da condução do país. Há, portanto, estreita ligação entre a responsabilidade fiscal, a estabilidade econômica e o princípio democrático de que, mesmo governos democraticamente eleitos, devem zelar pela estabilidade financeira econômica do país. Caso não façam, sacrificarão as possibilidades de escolha das gerações futuras em benefício de seus próprios projetos políticos. Daí que a execução de tais projetos apenas é válida nos limites impostos pela legislação fiscal e orçamentária. Essas são condições, considerações que orientam movimentos em prol da responsabilidade fiscal como aquele realizado a partir dos anos de 1990 no Brasil. Feito esse breve registro histórico com a finalidade de realçar a importância da legislação fiscal e a gravidade dos fatos narrados, no que diz respeito à possível utilização, indevida pela União, de instituição financeira controlada. Destaca-se o ponto central da denúncia a ser analisado neste tópico, reside em identificar se as transações financeiras com o Banco do Brasil enquadram-se no conceito legal de operação de crédito típica ou assemelhada, estabelecido pelo artigo 29, terceiro da lei de responsabilidade fiscal, do que poderá resultar na tipificação ou não em crime de responsabilidade fiscal, assim como verificar se há indícios de autoria da denunciada dos autos apontados como ilegais. Nessa linha, importa além de verificar o enquadramento das transações financeiras, do conceito jurídico, da operação de crédito, também analisar se os fatos narrados pela magnitude dos valores envolvidos comprometem o planejamento, a transparência, a prevenção de riscos fiscais e o próprio equilíbrio das contas públicas, que é, em essência, o bem jurídico maior que a lei de responsabilidade fiscal buscou proteger. De início, é de se ter presente que as atribuições dos bancos públicos podem ser divididas em dois grupos. De um lado, tais entidades atuam como instituições financeiras privadas, isto é, capitam o dinheiro do público em geral, e assim reúnem recursos para oferecer crédito a produtores e consumidores em condições livremente patuadas. De outro lado, os bancos públicos federais atuam como agentes financeiros da União, hipótese em que presta o serviço de execução de programas de governo. Neste caso, não deve haver intermediação financeira. As políticas públicas são custeadas com recursos de origem fiscal, de origem fiscal, como ocorre com o programa Minha Casa Minha Vida e o FGTS, tendo como agente operador a Caixa Econômica Federal. E a equalização de taxas de juros em operações de crédito rural no plano safra, tendo como alterador o Banco do Brasil, ao contratarem bancos públicos como agentes financeiros, a administração pública e seus dirigentes, valem-se da estrutura já montada daquelas instituições financeiras de sua capilaridade e expertise no trato com os recursos financeiros para obter ganhos de escala, ou seja, para tocar programas sem precisar constituir novas entidades, contratar pessoal, adquirir imóveis, etc. Embora os dois tipos de atribuições acima identificados possam ser realizados pela mesma pessoa jurídica, a legislação determina a sua separação. Com efeito, se a execução de programas governamentais é custeada com recursos fiscais, o contrato entre a União e os bancos é de prestação de serviço e um ente da Federação não pode tomar crédito junto à instituição financeira estatal por se contratar controlada. Artigo 36 da LRF. Então, os recursos captados pelos bancos públicos via depósito ou outros instrumentos financeiros não podem ser utilizados para quitar despesas atinentes a políticas públicas, sob pena de as verbas orçamentárias inicialmente indicadas para o custeio dos projetos do governo serem irregularmente substituídas por recursos privados. Nesse caso, a instituição financeira estatal seria uma intermediária entre os depositantes e o seu controlador. É dizer, em vez de emprestar a seus clientes o dinheiro captado em mercado à instituição financeira estatal, direcionaria tais recursos para a União, que passaria a ser devedor do Banco Público, assumindo a obrigação de restituir determinado valor nominal, somando a remuneração pelo uso do dinheiro. Vê-se, então, que quando capitam dinheiro em mercado, as instituições financeiras estatais estão em exercício de atividade de intermediação financeira, típica dos bancos privados. Já quando se trata de programas de governo, não há intermediação financeira, mas simples prestação de serviço. Se os recursos captados dos clientes bancários forem usados para quitação de despesas com políticas públicas, as suas atividades de intermediação financeira e de prestação de serviço para a União seriam conjugadas. O resultado dessa reunião seria o uso de recursos de origem privada, depósitos bancários, por exemplo, em programas que deveriam depender exclusivamente do poder do orçamento público. É sintomático que grande parte das discussões sobre os cognominados pedaladas envolvam os bancos públicos, entidades com relativa facilidade para captar recursos em mercado e suprir a falta de verbas orçamentárias para a execução de projetos do governo. Primeiramente, sobre a alegação de dar defesa de que ainda não existe manifestação do TCU sobre os fatos analisados neste tópico, culpa destrai que nem o artigo 85 da Constituição Federal nem a Lei 1079 de 50 prevê com condição objetiva para enquadramento de crime de responsabilidade que haja parecer prévio pela reprovação do Tribunal de Contas ou mesmo sua rejeição pelo Congresso Nacional. É prerrogativa da Câmara, dos Deputados e desta Comissão avaliar seus fatos narrados na denúncia que são passíveis de enquadramento em crime de responsabilidade, não estando essa análise vinculada à existência de um exame prévio por parte do Tribunal de Contas da União, do Congresso ou de qualquer outro órgão, por óbvio, a existência de tais condições dá maior peso a essa análise. No entanto, insisto, não são condições indispensáveis para que os atos do Presidente da República sejam considerados crime de responsabilidade. Sobre a possível mudança de jurisprudência no âmbito do TCU, no que se refere aos procedimentos adotados pelo Governo Federal, assim se pronunciou aquela Corte de Contas que, em resposta à mesma alegação no voto aprovado sobre o exame das contas da Presidente da República relativa ao exercício 2006, aspas, uma espécie de aviso prévio antes de aplicar o que a lei e a Constituição lhe determinam, o que caracterizaria ofensa máxima ao princípio da legalidade por parte deste Tribunal. Segundo a denúncia, a dívida do Tesouro Nacional para o Banco do Brasil refere-se à equalização de juros e taxas da safra agrícola era de R$ 10,9 bilhões em 31 de 12 de 2014. Em 36 de 2015, esse montante havia evoluído para R$ 13,4 bilhões. Em 2015, havia evoluído para R$ 13,4 bilhões, conforme registram as demonstrações contábeis do Banco do Brasil do primeiro semestre de 2015. Tal atraso consubstanciaria continuidade do ilegal financiamento do governo federal, não podendo a denunciada alegar que desconhecia a irregularidade diante da notoriedade dos fatos. Desde o ano de 2014, com os apontamentos de irregularidades feitas pelo TCU, do projeto TCU 021-643-2014, de acordo com a defesa, tratando especificamente das subvenções relativas ao plano safra, a liquidação dos valores de equalização apurados pelo Banco do Brasil após o termo de cada período, a norma dispõe que os montantes devem ser atualizados sem estabelecer prazo para que a Secretaria do Tesouro Nacional efetue o pagamento. A norma detalhou as formas de concessão, apuração, atualização dos valores e apresentação à Secretaria do Tesouro Nacional, mas não fixou para a efetivação do pagamento. Dessa forma, ficaria afastada caracterização de atraso, concessão de prazo e financiamento para pagamento de valores apurados. Diverge a defesa ainda sobre o enquadramento da transação do Banco do Brasil no conceito de operação de crédito estabelecido no artigo 29 da Resolução 43 do Senado Federal. Regista que a parte final do artigo 29 da citada Resolução deixa claro que a enumeração dos negócios jurídicos não é exaustiva, pois também devem ser consideradas operações de crédito ou outras operações assemelhadas. Tal abertura impõe ao intérprete a tarefa de investigar os elementos semelhantes entre as diversas espécies de operação de crédito expressamente previstas no início para que lhe seja possível compreender precisamente o que se deve entender por outras operações assemelhadas. Assinala ainda a defesa que parece ser indiscutível que haja necessidade de celebração de contrato para o cumprimento da obrigação de pagamento em moeda corrente para que fique caracterizada a realização de operação de crédito. Sobre esse aspecto a minuciosa análise realizada pelo TCO no processo de 2014 concilina a visão daquele tribunal sobre as transações de aumento. releva destacar que os atrasos de pagamentos relativos a esse mesmo evento ou seja a equalização de taxas de juros da safra agrícola no exercício do amigo já havia sido considerado pelo TCO como missão de passivos da União das estatísticas da dívida pública em teor de aparecer prévio relativo às contas presidenciais de 2014. Importa reconhecer nesse sentido que o atraso ou a postergação nos pagamentos das subvenções econômicas devidas ao Banco do Brasil no exercício de 2015 tem natureza e características praticamente idênticas aos atrasos verificados no pagamento das subvenções ao BNDES e ao FGDS. isso porque embora a prática tenha se dado em exercícios financeiros diferentes e para atender a programas de governos distintos seguem o mesmo modo desoperante atrasar de forma sistemática o ressarcimento dos altivos valores devidos a título de equalização de taxas de juros de instituição federal que atuou como agente financeiro nesse caso do Banco do Brasil. Um exame minimamente atento dessa prática revela com muita clareza que ela ultrapassa em muito o plano da mera prestação de serviço como a lega denunciada a dinâmica dos fluxos financeiros a sua reinteração e os exorbitantes valores a descoberto do Tesouro Nacional com o Banco do Brasil nesse caso evidenciam que a União sob o comando da denunciada transformou em regra o que deveria ser absolutamente excepcionalidade durante meses a fio usou o recurso do Banco do Brasil e não do Tesouro Nacional para bancar ações do governo. É precisamente nesse ponto que se afirma a configuração de tal prática como a operação de crédito de que trata o artigo 36 da lei de responsabilidade fiscal o laço temático prolongado e descomunal de recursos do caixa da própria instituição financeira federal para bancar uma política de governo que na verdade é de responsabilidade do Tesouro e não da citada instituição. É importante frisar mais uma vez que não se está adiante dos descasamentos pontuais de fluxos financeiros mas sim de algo reiterado o que demonstra de forma clara que se está diante de uma política deliberada de financiamento de ações governamentais pelo próprio Banco do Brasil. Em termos substantivos essa prática do Tesouro em muito se assemelha àquela adotada por milhões de pessoas físicas e jurídicas do país quando necessitam de dinheiro de recursos em caráter emergencial além de se para tanto das operações de crédito rotativo usualmente conhecida como chefe especial com efeito a prática atende aos mesmos propósitos na mesma em que prevê recursos para atender as despesas do contratante e observa a mesma dinâmica a vez que o Banco do Brasil é remunerado pelos recursos que adianta diante disso é possível em tese afirmar que se está diante de uma autêntica operação de crédito embora disfarçada sob o manto de prestação de serviço soubejamento porque no caso em tela o Banco do Brasil não agiu apenas como agente financeiro o executor do plano do SAB atuou isto sim como intermediário financeiro promovendo os recursos necessários a sua implementação nessa linha portanto os fatos e atos denunciados poderiam em tese tipificar o crime de responsabilidade previsto no artigo 11 da lei de responsabilidade fiscal e da lei 1079 de 50 os denunciantes assentam que os indícios de irregularidades eram de conhecimento da denunciada pois foram amplamente noticiados nos jornais a União como Bolsa Família bônus salarial seguro-desempregos os subsídios de financiamento agrícola e os benefícios previdenciados quanto a autoria afirma que está seria de natureza comissiva e omissiva da denunciada nesse exame preliminar considerando os indícios de realização de operação de crédito ilegal de forma sistemática em volumes expressivos não há como afastar a possibilidade de autoria da denunciada o mais importante no entanto é que a análise por nós empreendida dos fatos narrados e dos argumentos apresentados pela defesa leva a conclusão inequívoca de que são fortes os indícios de que as transações financeiras relatadas constituíram um tipo de financiamento sobre o qual incidiria a redação de contratação prevista na lei de responsabilidade configurando portanto os requisitos de tipicidade constante da denúncia o só fato de existirem duas opiniões respeitáveis e fundamentadas sobre o real conceito da operação de crédito como se sai dos autos já é fato suficiente por si só para justificar o recebimento da denúncia a dúvida nesse caso opera em favor da admissibilidade da denúncia diante da relevância e gravidade da questão verifica-se também que a possibilidade de existência de volos humosos débitos em atraso do tesouro nacional junto à instituição financeira controlada afrontaria os princípios da transparência do planejamento e do próprio equilíbrio fiscal valores caros do nosso ordenamento jurídico tanto no plano constitucional quanto no estatuto de responsabilidade fiscal instituído pela lei complementar 101 de 2000 com isso concluímos que estão presentes os requisitos mínimos para a admissibilidade da denúncia quais sejam a altura e a tipicidade dos fatos narrados ante a hipótese prevista no que se refere a irregularidades relacionadas aos repasses não realizados ou realizados com atraso pelo tesouro nacional banco do brasil relativos à equalização das taxas de juros do plano de safra crime de responsabilidade pelo não registro de valores no rol de passivos da dívida líquida do setor público os denunciantes listam entre outros crime a responsabilidade supostamente praticada pela presidenta da república na omissão de registro de valores no rol de passivos da dívida líquida do setor público esses valores relacionados às práticas referidas neste relatório conhecidos como pedaladas fiscais a denúncia severa que a não contabilização desses valores na dívida líquida e setor público afrontaria a lei a LOA visto que o acompanhamento das metas do superávit primário transformaria em mera ficção o crime de responsabilidade exigiria primeiramente no ato de mascarar o orçamento para dele fazer constar informações incorretas com a apresentação de um resultado fiscal ao final de cada mês superior ao que efetivamente seria adequado em segundo lugar haveria crime de fato da LDO e da LOA terem sido elaborados com base em resultados e metas que não espelhavam a realidade os denunciados os denunciantes reproduziram o trecho da autoria do procurador Júlio Marcelo de Oliveira do Ministério Público junto ao Tribunal de Constituição segundo que o impacto das aludidas operações na dívida líquida só era captado pelo BACEN no momento do efetivo desembolso dos recursos federais isso é no momento em que os valores eram sacados da conta única do Tesouro Nacional em favor das instituições financeiras desse modo desse modo o resultado fiscal calculado pelo BACEN Banco Central do Brasil ao final de cada mês foi superior ao que efetivamente seria devido os valores omitidos segundo o procurador superariam a monta de 40 bilhões de reais para os denunciantes tais condutas da Presidente da República afrontaria o artigo 4 do artigo 10 da lei 1079 de 50 a defesa não se manifestou especificamente sobre esse ponto de denúncia preliminamente deve-se distinguir a suposta irregularidade anunciada no item 2.3 da denúncia não registra valores no rol dos passivos da dita de outras notícias de forma esparsa do tom do texto mas relacionadas ao item a saber o ato de mascarar o orçamento nele inserido informações incorretas sobre o resultado fiscal é semelhantemente o ato de assinar os projetos da LDO e da LOA subindo como reais números a estimativas sub-sabidamente maquiadas análise específica da omissão de registro de valores da lei de responsabilidade fiscal da DLSP exige considerar certas nuances da contabilização de passivos no cálculo desse indicador bem como as competências institucionais envolvidas na matéria o Banco Central Bancen conceitua a DLSP como o balanceamento entre as dívidas e os haveres do setor público não financeiro e do próprio Bancen junto ao setor público financeiro ao setor privado financeiro ao setor privado não financeiro e ao resto do mundo além da DLSP que é uma variável de estoque o Bancen também calcula mensalmente resultados fiscais a variação do endividamento líquido sobre a ótica da DLSP corresponde ao resultado nominal do setor público sobre o critério conhecido como abaixo da linha grosso modo o resultado nominal indica quanto o setor público se socorre de recursos de terceiros para financiar suas atividades e rolar suas dívidas o resultado primário a seu turno equivale ao resultado nominal menos os juros nominais incidentes sobre a dívida e haveres conforme o Bancen as fontes de dados para esses cálculos são regra geral os detentores da dívida do setor público tendo como base a informação registrada na contabilidade do sistema financeiro as informações gerenciais dos sistemas de liquidação e custódia de títulos públicos e os dados oriundos do balanço de pagamentos vale considerar que os resultados nominais e primários também são apurados pelo critério acima da linha trata-se de critério adotado pelo Tesouro Nacional partindo da comparação entre os itens e receitas e despesas exposto constata-se a grande responsabilidade do Bancen visto que além de atender as necessidades próprias da política monetária sua metodologia constante de seu manual de estatísticas fiscais passou a fundamentar as metas fiscais em decorrência disso a elaboração da execução da orçamentária por tratar de metodologia estabelecida discricionariamente pelo Bancen o manual de estatísticas fiscais poderia em tese ser alterado a qualquer momento no entanto o banco afirma que seus indicadores de dívidas e necessidades de financiamento do setor público gozam de ampla aceitação por parte dos agentes econômicos e da sociedade em geral e que a sua metodologia é utilizada desde 1991 de maneira uniforme a discussão sobre a contabilização das chamadas pedaladas fiscais entre os itens foi travada inicialmente no processo do Tribunal de Contas instaurado pelo TCU especificamente para tratar do tema posteriormente o processo das contas de governo do exercício de 2014 também abordou essa problemática no acordo 825 plenários TCU prolatado no âmbito do mencionado Tribunal de Contas a corte de contas determinado ao Departamento Econômico do Bacen que considerasse no copo do LSTP os valores devidos pela união relacionada a situações acumuladas acunhadas de pedaladas além disso chamou em audiência o presidente do Bacen Alexandre Tombini e o chefe do Departamento Econômico Túlio Maciel para que apresentassem razões de justificativa a respeito das omissões desses passivos no cálculo da DLSP Todo esse arrasoado leva a constatação de que especialmente a omissão de passivos da dívida líquida do setor público é material estranha à esfera de atuação da Presidente da República estringindo-se as competências do Bacen com visto o cálculo do DLSP é realizado por aquele banco as informações utilizadas para apurar a dívida líquida e os resultados fiscais são oriundos principalmente da contabilidade do sistema financeiro captados pela autarquia a inclusão de itens do DLSP depende de metodologia estabelecida no Manual de Estatísticas Fiscais além disso o TCO ao reputar necessária a inclusão do valor das pedaladas do DLSP expediu determinação ao Bacen com este teor e responsabilizou seus dirigentes pela omissão adicionalmente a legislação que estabelece as competências do Bacen não evidencia a subvisão da autarquia ao poder decisório do Presidente da República ao contrário o Bacen exerce a maioria de suas atribuições em decorrência direta da referida lei em outros casos como o prazo executivo do Conselho Monetário Nacional Contejado a esses fatos e considerados anais com antecedentes de autoria sobre o ponto específico da omissão de passivos do LST aponta que a inviabilidade da eventual processo de responsabilização da Presidente da República não se vislumbra como a ação ou a omissão na mandatária pudesse ter influenciado os processos técnicos do Bacen superada essa questão passa-se ao exame das supostas condutas praticadas diretamente pela Presidente dos Termos do Artigo 2 e 3 da denúncia os denunciantes argumentam que o chefe do Executivo teria assinado o projeto do LDO e encaminhado ao Congresso mesmo sabendo que deles constariam números de estimados erróis entre o efeito das pedaladas sobre o resultado primário já se disse neste relatório que a discussão sobre a sensibilização do DLSP pelos passivos da União junto aos bancos públicos adentrou a esfera pública por ocasião da estaraução do TCU pelo processo 021-643 como noticiado o voto do redator acórdão o Bacen passou a considerar no cálculo do DLSP as obrigações contraídas junto à Caixa Econômica Federal a partir de agosto de 2014 além disso o mesmo acórdão contexto definitivo publicado em 2015 reconhecendo a autoridade do Bacen para estabelecer a metodologia de cálculo do DLSP e dos resultados fiscais os usuários dessas informações só podem seguir entendimento diverso a partir de mudanças promovidas pelo próprio banco daquela metodologia em observância as datas supracitadas constata-se que apenas das leis orçamentais referentes ao exercício de 2017 poderão contar com parâmetros elaborados nos termos do novo entendimento da contabilização de passivo da dívida líquida nos resultados fiscais partindo dessa exposição observa-se que há legadas em condutos mascaram o orçamento e de assinar um projeto fundamentados em números estimativos incorretos não encontram respaldo dos fatos aqui listados adicionamento não há indícios de que tais condutos envolvam a infração no dispositivo de lei 1079 de 50 apontados pelos denunciantes já que não se verifica desrespeito a qualquer dispositivo da lei orçamentária ou a taxão compatível com a dignidade honra e decoro do cargo considero nesse ponto que apesar de o poder executivo federal ter se beneficiado dos atrasos de pagamentos relativos às pedaladas fiscais obtendo maior disponibilidade de recursos e resultados fiscais melhores do que aqueles decorrentes do adiprimento fiel de suas obrigações não se vislumbra indícios de autoria da presidenta da república nas condutas denunciadas assim a análise efetuada nesse parecer é pela inviabilidade de eventual processo de responsabilização direta da presidenta da república com base dos supostos crimes e tem dois e três da denúncia quais sejam o mascaramento do orçamento para dele fazer constar informações incorretas em termos de resultado fiscal e a assinatura da lei das leis de diretriz orçamentária e da lei orçamentária anual com resultados e metas que não espelhariam a realidade dos crimes contra a providato na administração em conformidade com a decisão do presidente desta comissão proferida em 22 de março de 16 ao responder a questão de ordem oferecido pelos deputados Paulo Teixeira Arlindo Chinagra e pela deputada Jandira Fegalha a parte da denúncia hora analisada não foi considerada para a formação da convicção desse relator contudo os fatos denunciados são extremamente graves e relevantes sobretudo se considerar os desdobramentos da operação Lava Jato e o surgimento de fatos novos após o oferecimento da denúncia hora analisada e seu recebimento preliminar pelo presidente da Câmara conforme abordado anteriormente o juiz de admissibilidade realizado pelo presidente da Câmara é meramente precário sumário e não vinculante o que autorizaria que esta comissão analisasse a denúncia por inteiro incluindo aqueles temas que em um primeiro momento foram afastados por falta de maiores indícios cabe ao Senado Federal realizar juízo cabe também ao Senado Federal nesse juízo preliminar se confirmar eventual da decisão da Casa decidir se a denúncia apresentada será julgada por inteiro ou apenas por parte afinal a conclusão deste relatório deve ser apenas a de autorizar a instalação ou não do processo nada mais do que isso denúncia propriamente dita com o seu processamento e julgamento será agora senhoras e senhores deputados da conveniência e oportunidade da instalação do processo de impeachment juízo político uma vez superados os aspectos jurídicos relativos à admissibilidade da acusação faz-se necessário a análise de sua conveniência e oportunidade política o caráter híbrido político-jurídico da análise da atuação presidencial exige uma valoração que somente pode ser feita pelo parlamento utilizando-se a sensibilidade política de captar o momento vivido pela sociedade bem como a gravidade das condutas imputadas a presidente da república muito se tem dito nos últimos dias muito se tem dito nos últimos dias que esse processo seria um golpe contra a democracia contudo o respeito ao contrário a previsão constitucional do processo de impedimento confirma os valores democráticos adotados por nossa constituição se fosse golpe não estaria em nossa lei maior o ministro do supremo tribunal federal Dias Toffoli assim definiu a questão em entrevista divulgada pela imprensa aspas não se trata de um golpe todas as democracias tem mecanismo de controle e o processo de impeachment é um tipo de controle a ministra Carmen Lúcia por sua vez em consideração às alegações da presidente da república sob o caráter golpista do impeachment afirmou aspas tenho certeza que a presidente deve ter dito que se não se cumprir a constituição é que poderia haver algum desdobramento não acredito que ela tenha falado que impeachment é golpe acho que deve ter sido essa fala dela não vi o impeachment é um instituto previsto constitucionalmente fecha aspas na mesma esteira Eros Grau ministro aposentado da corte suprema diz que quem procedeu procedeu corretamente e não teme enfrentar o julgamento do senado federal já o delinquente faz de tudo procurando escapar do julgamento a simples adoção desse comportamento evidencia delinquência fecha aspas a título de exemplo trago outros pedidos de impeachment formulados por correntes políticas que hoje dizem que se trata de golpe mas que no passado legitimamente diga-se de passagem pediram o impedimento do presidente da república daquela época também eleito por voto popular em um deles apresentado em 1999 os então os então deputados José Genuíno Miro Teixeira Luísa Erundina Aldo Rebelo Milton Temer Vivaldo Barbosa e Alceu Colares apresentaram denúncia por crime de responsabilidade contra o presidente em exercício à época apotando irregularidades na privatização do sistema da Telebrás ao final da petição os então denunciados fizeram uma afirmação que se aplica perfeitamente a situação vivida nesse momento aspas temos um governo em que não apenas ministros e autoridades do primeiro escalão estão envolvidos em escândalos e operações mal explicadas mas o próprio presidente participa de negociatas verdadeiros ilícitos penais e de responsabilidade para a venda do patrimônio público segue como nos lembram sempre a corrupção existe em todos os países a diferença é que lá como nos lembram sempre a corrupção existe em todos os países a diferença é que lá os corruptos são punidos pois bem a esperança não morreu mas se transfere nesse momento para os membros do congresso nacional do qual a nação espera firmeza e imparcialidade para que possamos recuperar a confiança nas instituições tão degradadas nesse governo afinal quando o poder legislativo se reúne para julgar atos de improbidade do chefe do poder executivo não é apenas a figura humana deste que está em julgamento mas a honra e a dignidade da nação brasileira em suas instituições sobretudo a presidência da república fecha aspas em 2001 o então deputado Inácio Arruda e a deputada Vanessa Graziottino ambos eleitas eleitos pelo PCdoB requereram o impedimento do presidente por não ter encabeado ao congresso nacional o resultado da implementação relativa aos preços ao consumidor de determinados produtos como então previsto no artigo 6º da lei número 10.147 2000 nesse mesmo ano o saudoso deputado Luiz Eduardo Greenhalde também apresentou denúncia por crime nesse mesmo eu vou continuar meu voto vocês fazem o que também apresentou denúncia por crime de responsabilidade se não morreu melhor pra nós se não morreu melhor pra nós claro tá bom que Deus que Deus dê saúde a ele caso esteja vivo e é importante dizer que é saudoso nesse parlamento apresentou denúncia por crime de responsabilidade quer silêncio por favor nesse mesmo ano vou repetir o saudoso deputado saudoso pra nós no parlamento também apresentou denúncia por crime de responsabilidade por ter o então presidente autorizado a instalação no país de um escritório do serviço secreto americano não se deve mudar de opinião por conveniência de acordo com os interesses momentâneos e apenas porque os atores são outros essa diversidade de pedidos de impeachment em momentos distintos formulados por correntes políticas antagônicas só tem o condão de demonstrar que não se trata de golpe mas sim do instrumento constitucionalmente previsto como forma de controle dos atos praticados pelos presidentes da república quando o grupo político está no poder diz que é golpe quando o mesmo grupo era oposição tratava-se de um processo legítimo é preciso coerência nesse momento de fato não há dúvida de que se trata de procedimento cuja abertura por si só pode acarretar uma crise institucional por outro lado não podemos fugir de nossas responsabilidades apenas porque existe o risco de se aprofundar a crise e também não é porque a denunciada foi eleita legitimamente pelo voto popular com mais de 54 milhões de votos de eleitores estaria ela beneficiada por um salvo conduto para praticar qualquer ato ainda que nocivo ao país e principalmente contrários à lei e à constituição são nesses momentos de crise aliás que temos a oportunidade de trilhar um novo caminho como diz Chico Xavier aspas ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim ainda com relação ao saldo eu quero pedir desculpa se cometemos um erro aqui e peço que seja retirado do meu relatório Chico Xavier sim é saudoso vou repetir a frase de Chico Xavier ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo mas qualquer um pode começar a fazer um novo fim o descumprimento pelo governo federal de normas técnicas ilegais norteadoras da responsabilidade fiscal e o desvirtuamento de princípios no tocante a transparência e a fidedignidade dos relatórios e demonstrativos contábeis figuram gestão temerária das finanças públicas e contribui para uma crise fiscal sem precedentes do país não podemos esquecer senhores deputados com o propósito de contextualização que o parecer prévio do tribunal de gozo da união recomendou por unanimidade a rejeição das contas do governo em 2014 são notórios os indícios de que o governo se valeu de seu controle sobre os bancos oficiais conduta proibida pela lei de responsabilidade é desse período o acúmulo de críticas de analistas de diversas matizes ao que se convencionou chamar de contabilidade criativa que permitiu ao governo aumentar o volume de gastos em ano eleitoral ao mesmo tempo mascarou o edifício situação das finanças públicas e postergou ao máximo com fins eleitoreiros o anúncio aos brasileiros e da necessidade de promover urgentes ajustes estruturais o acúmulo dos atrasos dos repasses de recursos do tesouro nacional às instituições financeiras oficiais chamados pedaladas fiscais deve ser coibido por se tratar de uma prática condenável de gestão vocês vão aumentando a velocidade eu tenho que aumentar a minha e aí por favor o gráfico abaixo extraído do relatório do tribunal de contas da união em 2014 ilustra o volume e a frequência desses atrasos saldo da conta de suprimento para pagamento de benefícios sociais em 2014 está aqui esse é um gráfico do banco central documentos oficiais como encaminhado ao congresso nacional pelo ministério pelo ministro da fazenda quando a tramitação do projeto de lei de alteração da beta primária da LDO e mais recentemente o resultado do tesouro nacional de 2015 registram que foram desembolsados 55 bilhões para quitar passivos acumulados até 2014 junto a bancos públicos Brasil BNDES e Caixa Econômica e a OFGDS a quitação somente ocorreu após o acordo do tribunal de contas da união e a comissão mista de orçamentos dessa casa e do senado condicionar a aprovação da alteração da LDO de 2015 a divulgação do montante de tais passivos e ao uso do abatimento adicional da meta exclusivamente para seu pagamento a regularização dos pagamentos devidos a tais instituições financeiras parece conforme o noticiado não ter garantido a normalização das relações financeiras entre o tesouro e os seus administradores de fundos e programas sociais ocorre que desde 2013 fato que não foi objeto de auditoria do TCU tramitam na justiça ações ajuizada por bancos federais contra a União ministérios gestores desses programas para cobrança de valores bilionários o governo da presidente Dilma Rousseff tem buscado manter em sigilo os valores envolvidos e não houve até agora acerto de contas espontâneo entre as partes o que sugere que as pedaladas fiscais não foram completamente abolidas como mecanismo de financiamento do setor público são sinais da paralisia que tomou o país a recessão o rápido crescimento do desemprego 9,5 por mês só no mês de janeiro o retorno da inflação do IPCA 10,36 nos últimos 12 meses a contar de fevereiro a trajetória crescente da dívida pública bruta 67,6% do PIB em fevereiro de 2016 a confiança dos investidores e consumidores em queda a perda do grau de investimento e a elevação da taxa de juros selic hoje em 14,25% além disso é notória a falência dos serviços públicos com a degradação nas áreas de saúde educação segurança entre outros é fato que nos últimos anos o país avançou no âmbito social com uma distribuição mais igualitária de renda no poder nos perdem de vista resultado positivo no entanto que começa a ser revertido por conta da grave crise que se instalou importantes programas de governo como Pronatec FIES Ciências Sem Fronteiras entre outros estão estagnados em decorrência do esgotamento financeiro que vive o Estado brasileiro vale lembrar que avanços sociais por mais louváveis que sejam não podem por si só justificar a prática de outros atos absolutamente nocivos à economia do país tais como expansionismo descontrolado das despesas do governo culminando com a revelação tardia de passivantes acobertados por artifícios contábeis a edição de decretos de abertura de créditos suplementares no exercício de 2015 sem a devida autorização do legislativo além de ferir a separação dos poderes consagrada na Constituição brasileira revela um comportamento unilateral com viés autoritário e afrontoso às instituições é conduta gravíssima que usurpa a competência do poder legislativo fere a Constituição e gera consequências drásticas para a economia do país o exame dos decretos abertos sem autorização legislativa mostrou que o governo abandona a meta fiscal aprovada pelo legislativo e passa a se orientar por uma neta ainda não aprovada o que lhe permite realizar menor contingenciamento esse comportamento além de contrariar a lei cria uma situação de risco fiscal na medida em que providências tardias de contenção de gastos certamente não teriam a mesma eficácia tem paciência deputados a conduta da presidente da república aparenta ter violado valores fundamentais do nosso estado democrático de direito a exemplo do controle parlamentar dos gastos públicos da separação dos poderes do equilíbrio das finanças do estado da condução prova transparente e eficiente da política orçamentária e fiscal entre outros valores políticos administrativos de finanças públicas contido na constituição federal o que ao menos nesse juízo preliminar revela gravidade suficiente e apta a autorizar a instalação desse processo destarte que reste evidente nos argumentos que exponho a seguir que não faço como apontei no início do meu parecer apenas calcado em razões de mera avaliação política da conveniência da permanência da presidente da república e sua impopularidade ou na grave situação econômica política e moral do presente momento histórico do Brasil ressalta a dimensão histórica e fundante das democracias ocidentais que nos remonta ao precedente da magna carta da Inglaterra de 1215 do controle popular sobre as finanças públicas a ser exercido pelo poder legislativo em proteção das finanças públicas do cidadão o orçamento é uma das funções mais nobres do poder legislativo que serviu de alicerce para a sua própria existência tal função reside exatamente no controle da aplicação dos tributos em prol da boa gestão dos impostos pagos pelo contribuinte nesse contexto as condutas atribuídas a presidente da república a saber a abertura de créditos orçamentários por decreto sem autorização do congresso nacional em desrespeito a condição imposta pelo poder legislativo no artigo 4 da lei orgânica orçamentária anual se vierem a ser confirmados após o devido processo legal e a produção de todas as provas emitidas em direito no âmbito do senado federal não representam atos de menor importância destituídos de maior gravidade meros de tecnicismo orçamentário passíveis de correção pelos mecanismos ruais de controle como pretendeu a denunciada em sua manifestação muito pelo contrário a condução da política orçamentária do estado brasileiro a margem da constituição e das leis orçamentárias em vigor evidenciam a grave violação de valores éticos jurídicos que fundamentam e legitimam o exercício do poder estatal entre eles o controle democrático e popular do legislativo sobre os limites da programação orçamentária dos gastos governamentais os atos praticados pela denunciada se confirmados representam condutas gravíssimas e conscientes de desrespeito a um poder da república e em uma de suas missões mais nobres e relevantes para a função de representação popular e portanto consistem à primeira vista em um atentado à constituição da república do Brasil não foi à toa que todas as constituições brasileiras da imperial de 24 até a cidadã de 1988 quando é salva da carta de 37 bem como todas as leis especiais que regularam os crimes de responsabilidade do presidente da república quais sejam a lei de 15 de outubro de 1825 o decreto número 30 de 8 de janeiro de 1892 e a lei de número 1079 de 10 de abril de 1950 consagram os atentados contra as leis orçamentárias contra a guarda e o emprego constitucional dos dinheiros públicos como crime de responsabilidade do chefe do poder executivo nacional em síntese a verdadeira usurpação da prerrogativa histórica do poder legislativo se discutir e votar as leis orçamentárias para ao final autorizar previamente os limites e as prioridades dos gastos públicos lhe conferido a um só tempo legitimamente e transparência não representa uma questão de menor importância como disse a denunciada em sua manifestação mas um atentado a princípios constitucionais muito caros ao nosso Estado Democrático de Direito fundado na Constituição de 1988 o mais importante é que a gestão temerária das finanças públicas gerou uma crise de solução dolorosa sem precedentes no país a denunciada não pode ser exibida de sua responsabilidade como condutora maior da política econômica e fiscal do país a profunda crise brasileira não é só econômica e financeira mas também política e principalmente moral o governo perdeu sua credibilidade aos olhos da nossa sociedade e perante a comunidade internacional essa casa não pode se obtir diante dessa situação em todos esses anos de minha vida política não me lembro de vivenciar um momento tão conturbado como este com a divulgação diária de resultados de investigações que envergonham todos os brasileiros embora não tenha utilizado como fundamento jurídico para a formulação deste parecer as acusações de improbidade direcionadas contra a denunciada não podemos desconsiderar a perplexidade da população com as constantes revelações nas investigações da operação Lava Chato sobre o maior esquema de corrupção de que se tem notícia neste país e que atinge principalmente e diretamente a maior empresa brasileira de todos os tempos a Petrobras o povo brasileiro demanda e merece uma resposta e tal resposta somente pode ser dada pelo julgamento da presidente pelo Senado Federal somente lá com a devida produção de provas e com o devido procedimento de acusação e de defesa poder-se-á comprovar se realmente houve ou não os aludidos crimes de responsabilidade e se houve qual a sua extensão no entanto a hipótese de esta casa se furtar a autorizar tal julgamento não vai contribuir para solucionar a crise ao contrário a não autorização do processo somente irá aprofundar o sentimento de desconfiança das instituições e a falta de transparência além disso a autorização servirá para diribir dúvidas quanto a responsabilidade da presidenta da república somente com a instauração do processo e a devida configuração do contraditório a denunciada terá condições adequadas para exercer seu direito de defesa com a devida produção de provas no foro estabelecida pela constituição federal que é o senado federal esperamos sinceramente esperamos que a senhora presidente porque tenho a maior consideração e respeito consiga desfazer todas essas acusações demonstrando que não se desviou dos deveres inerentes ao cargo mas da nação do cargo máximo da nação nem quebrou a confiança vou repetir que parece que não entenderam esperamos sinceramente eu espero sinceramente que a senhora presidente por quem tenho maior consideração e respeito consiga desfazer todas essas acusações demonstrando que não se desviou dos deveres inerentes ao cargo máximo da nação nem quebrou a grande confiança nela depositado pelo povo brasileiro quando se recebeu a denúncia contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello o então relator do caso o deputado Nelson Jobim ao justificar seu voto assinalou o seguinte que bem se aplica ao momento que vivemos vou ler o voto do relator Nelson Jobim que poderia ser o meu voto aspas notes que a matéria posta em apreciação em muito extrapola os limites da simples qualificação jurídica desta ou daquela conduta deste ou daquele personagem o tema diz respeito também a uma crise política de sérios contornos e que tem conduzido o país a uma paralisia aciciante acima dos partidos políticos acima das facções acima dos segmentos acima e muito acima dos interesses individuais ou mesmo corporativos posta-se a questão atinente a capacidade do parlamento para a satisfatória superação das crises políticas continua a indignação é com os fatos a revolta é com a truculência utilizada para ocultá-los ou quem sabe com os expedientes empregados para consagração da impunidade rotula-se o presente procedimento de golpe hoje invocam-se invocam-se os 35 milhões de votos segue as palavras de Nelson Jobim rotula-se o presente procedimento de golpe invocam-se os 35 milhões de votos obtidos pelo presidente bendito o golpe em que o seu espectro se exaure na fiel observância de comandos constitucionais maldita a democracia em que o voto popular possa constituir em cidadela da impunidade a nação mais do que reclama exige uma resposta mesmo que lhe esteja assolar um indisfarçável sentimento de ceticismo e de incredulidade resposta para as suspeitas fundamentadas fundadas de desmando de desatinos de delícias éticos sem precedentes na história republicana segue o voto portanto a autorização para a instalação de processo contra o senhor presidente da república pela prática de crime de responsabilidade mais do que uma conveniência política constitui-se no imperativo ético para que se resgate a credibilidade das instituições para que se estirpe do seio da sociedade a impunidade para que cesse a ameaça de ingovernabilidade para sermos respeitados no conceito geral das nações dessa forma com a consciência tranquilo concluo que a autorização para a instalação do processo no senado federal é imperativa também sob a luz da conveniência e oportunidade espero que a nossa coragem nesse momento seja maior que nossos medos e que nossa força seja tão grande quanto a nossa fé conclusão diante de todas as considerações jurídicas e políticas que trouxe nesse relatório quero dizer aos membros dessa comissão especial e a toda a sociedade brasileira que estou convicto de que as condutas atribuídas a Presidente da República por mim analisadas se confirmadas não representam atos de menor gravidade ou de mero tecnicismo contábil orçamentário ou financeiro vou repetir se confirmadas não representam atos de menor gravidade ou mero tecnicismo contábil orçamentário ou financeiro pelo contrário tais atos revelam sérios indícios de gravíssimos e sistemáticos atentados à Constituição Federal do Brasil em diversos princípios estruturantes de nosso Estado Democrático de Direito mais precisamente a separação de poderes o controle parlamentar das finanças públicas a responsabilidade e equilíbrio fiscal o planejamento e a transparência das contas do governo a boa gestão dos dinheiros públicos e o respeito às leis orçamentares e a probidade administrativa quero deixar claro também que o poder legislativo na qualidade de legítimo representante dos interesses da população não permitirá a usurpação de sua função mais importante conquistada historicamente à custa de muitas guerras e revoluções o controle político das finanças públicas tem que ser do parlamento nos parlamentares nós parlamentares devemos nos manter como fiscais e guardiões do equilíbrio das contas do Estado ao decidir com responsabilidade onde e quando o dinheiro arrecadado do contribuinte pode ser gasto na execução de políticas públicas as condutas da denunciada a princípio violentam exatamente essa missão constitucional do poder legislativo em grave ruptura do bacilar princípio constitucional da separação dos poderes a lei além de pôr em risco o equilíbrio das contas públicas e a saúde financeira do país como prejuízos irreparáveis para a economia e para os direitos mais fundamentais dos cidadãos brasileiros em fim segundo em fim segundo a minha análise a magnitude e o alcance das violações praticadas pela Presidente da República constituíram grave desvio dos seus deveres funcionais com prejuízo para o interesse da nação e com a quebra da confiança que lhe foi depositada tais atos justificam a abertura do excepcional mecanismo do impeachment feitas essas considerações iniciais passa a conclusão em relação a cada conduta analisada a abertura de créditos suplementares em relação a supostas condutas atribuídas ao Presidente da República relacionadas a abertura de créditos orçamentários por decreto sem prévia autorização do Congresso não se trata de atos de menor gravidade sanáveis pelo mecanismo normais de controle de legalidade dos atos do poder público pelo contrário no âmbito do juízo preliminar de admissibilidade proferido pela Câmara dos Deputados os atos revelam sérios indícios de graves e sistemáticos atentados a princípios sensíveis da Constituição Federal mais precisamente a separação dos poderes e controle das finanças públicas e de boa gestão dos dinheiros públicos e o respeito às leis orçamentárias mostrou-se que a edição de decretos pela Presidente da República ampliando o despeso somente seria admitida sob a condição inafastável de que a gestão fiscal e financeira estivesse orientada para obtenção da meta fiscal aprovada pelo Legislativo essa condição prevista no artigo 4 da Lei Orçamentária Anual surge logo após a edição da Lei RR e tem a finalidade de compelir o Executivo a adotar durante a execução do orçamento os meios necessários a obtenção da meta de resultado fiscal como constou dos documentos oficiais a meta fiscal em vigor na data da edição dos decretos estava comprometida sendo que o Executivo decidiu de forma unilateral pelo abandono da meta de superávit primário de 55 bilhões passando a adotar limites globais de programação das despesas com base na meta considerou-se ainda que a aprovação do projeto que alterou a meta ao final daquele ano não afasta a responsabilização da gente diante da Constituição o comportamento do Executivo Federal a afrouxar por conta própria os procedimentos de gestão fiscal permite postergar a conscientização da sociedade sobre a real situação das finanças públicas e adia a discussão política de medidas estruturadas urgentes e necessárias ao país ademais para efeito de exigência constitucional de pré e autorização legislativa é indiferente que a despesa seja discricionária ou obrigatória o que tenha sido solicitada por outro poder a conduta diversa exigida da Presidenta da República era óbvia o envio do projeto de lei de crédito adicional ou edição da medida provisória ao invés de edição desses decretos que poderia ser usado por ela os indícios de que a denunciada tinha conhecimento do caráter proibitivo e da ilicitude da conduta decorre do fato de já existir em 2015 e antes da edição dos decretos um debate público acerca do tema além disso nenhum gestor de recursos públicos pode examinar exibir-se de suas responsabilidades pelos atos que pratica no âmbito de sua função pública a magnitude e o alcance das violações praticadas pela Presidente da República em grave desvio dos seus deveres funcionais em quebra da grande confiança que lhe foi depositada justifica a abertura do excepcional mecanismo presidencialista do impeachment na medida em que resultou na usurpação volto a repetir usurpação de uma das funções mais importantes do Parlamento relativas à deliberação das leis orçamentárias e ao controle legislativo sobre os limites dos gastos que objetiva a proteção do erário público não foi à toa que todas as constituições brasileiras da imperial até a cidadã consagram os atentados contra as leis orçamentárias como crime de responsabilidades portanto em razão desses fatos considero que há sérios indícios de conduta pessoal dolosa da Presidente da República que atentam de forma grave contra a Constituição Federal mas precisamente contra os princípios da separação dos poderes volto a repetir a separação dos poderes a usurpação dos poderes do controle parlamentar das finanças públicas e do respeito às leis orçamentárias e que encontra tipificação estrita na lei 1079 de 50 com relação às supostas condutas atribuídas à Presidente da República de realização de operação de crédito ilegal constituição financeira controlada no caso Banco do Brasil é evidente que há persistentes atrasos no pagamento de compromisso financeiro do Tesouro Nacional junto ao Banco do Brasil ou qualquer outra instituição financeira controlada não se coadunam com o planejamento com a prevenção de risco e a transparência princípios basilares da gestão fiscal responsável que devem ser observados pelos gestores públicos nossa história recente revela que a possibilidade de os entes públicos utilizar instituições financeiras controladas para o financiamento de gastos sempre se revelou como potencialmente causadora de déficits e desequilíbrios o título a título de contextualização o relatório das contas presidenciais de 14 elaborado pelo Tribunal de Contas da União revelou que as chamadas pedaladas fiscais não eram apenas meros atrasos aceitáveis descompassos de fluxo de caixa mas constituíram engenhoso mecanismo de ocultação de déficit fiscal com valores muito expressivos a partir de 2013 a continuidade e a magnitude da prática promovida pela denunciada bem como a notoriedade e a repercussão que os fatos tiveram desde as primeiras discussões no âmbito do TCU podem caracterizar o dolo da sua conduta assim como a prática de crime de responsabilidade no decurso no atual mandato o pronunciamento do TCU também assevera que os atrasos temáticos do repasse de recursos as instituições financeiras estatais têm natureza jurídica de operação de crédito independentemente da denominação que porventura lhe tenha sido atribuída nessa linha portanto os fatos e atos denunciados poderiam em tese tipificar o crime de responsabilidade com isso concluímos que estão presentes os requisitos mínimos para admissibilidade dessa denúncia quais sejam a autoria e a tipicidade dos fatos narrados ante a hipótese prevista no artigo 11 e da justa causa de pedir no que se refere as irregularidades relacionadas aos repasses não realizados ou realizados com atrasos pelo Tesouro Nacional Banco do Brasil relativos à equalização de taxas de juros relativos ao plano safra do exercício de 2015 omissão de valores no rol de passivos dívidas líquidas do setor público estamos quase acabando a matéria é muito importante e tem que acabar no tempo certo o exame preliminar por nós realizado indica que no tocante as supostas condutas relacionadas ao mascaramento do orçamento e assinatura da lei de diretriz orçamentária e da lei e da lei orçamentária anual faltam três páginas portanto vamos com atenção aguardar o final do relatório por favor o exame preliminar por nós realizado indica que no tocante as supostas condutas relacionadas ao mascaramento do orçamento e assinatura da lei de diretriz orçamentária e da lei orçamentária com as informações sabidamente incorretas a responsabilidade pela contabilização de valores da dívida líquida do setor público é do Banco do Brasil pode-se vislumbrar essa conclusão a partir do exame da legislação que trata das competências do banco bem como do processo autuado pelo Tribal de Contas da União para apurar responsabilidades exatamente sobre essa irregularidade é verdade que o Poder Executivo usufruiu dessa contabilização é verdade que o Poder Executivo usufruiu dessa contabilização equivocada obtendo resultados fiscais melhores do que aqueles decorrentes do adiprimento fiel de suas obrigações mas isso não significa que haja indício de autoria da Presidente da República sobre tais atos a denúncia é enfática quanto aos efeitos perniciosos da ausência de registro das chamadas pedaladas fiscais com o que concordamos por se tratar de números que fundamentam tanto a fixação da meta de resultado primário quanto sua aferição posterior há potencial para que toda a gestão fiscal se contamine dessa opção por outro lado verificamos que o TCU expediu recentemente determinações ao Banco Central para que este não passe a considerar os valores de compromissos assemelhados às pedaladas da dívida líquida com isso espera-se que as estatísticas fiscais retratem de forma mais fidedignas as obrigações da União e a realização das finanças públicas diante disso concluímos que não se fazem presentes os requisitos mínimos para a admissibilidade da denúncia em vista da ausência de autoria por parte da Presidente da República contra as irregularidades relacionadas à omissão do registro de valores no rol dos passivos da dívida líquida do setor público dos crimes contra a probidade na administração em relação às acusações relacionadas a Petrobras apontadas na denúncia como crimes de responsabilidade contra a probidade na administração apesar de não terem sido consideradas por este relator importa ressaltar que poderão se for o caso ser analisadas pelo Senado Federal no exercício de sua competência para realizar o juiz de admissibilidade conforme já abordado anteriormente voto o deputado Molon depois de quatro horas de leitura de relatório o deputado Jovaí conclui e aí a gente continua por favor da análise eu queria silêncio por favor eu pediria silêncio aos companheiros eu queria pedir silêncio para nós concluirmos a manifestação democrática feita pelos senhores deputados com certeza vamos eu peço as manifestações as manifestações dos parlamentares deputado deputado Pimenta deputado Aro por favor o povo brasileiro está acompanhando exatamente este momento para saber o voto do relator voto este que esta comissão vai ou não acompanhar o povo brasileiro acompanha quem está atrapalhando o voto do relator nós temos que manter o respeito a verdade deputado Pimenta já tem toda a razão da mesma forma que essa presidência não restringiu em nenhum minuto mesmo com questões de ordem que apontam que funcionários não podem exercer outra atividade que não seja as atribuições que são competentes por contrato nesta casa esta presidência tem procurado respeitar a democracia respeitado e acima de tudo respeitar as pessoas nós estamos nós estamos a duas pá nós estamos a uma página por favor vamos nós estamos a uma página para ouvir o voto do relator e começar a discussão portanto com a palavra o deputado Jovair Arantes para finalizar o seu voto antes antes senhor presidente antes antes da antes da leitura antes da leitura final do meu voto antes da leitura final do meu voto eu queria dizer e agradecer o trabalho árduo que foi feito pela assessoria da casa volto a repetir a melhor assessoria que poderia um deputado ter eu tive e essa assessoria toda ela sem nenhuma exceção trabalha na casa e toda ela com absoluta competência e aqui eu agradeço na figura de todos os seus relatores para concluir da análise da admissibilidade jurídica e política da denúncia de que se cuida verifica-se haver indícios mínimos de que a presidente da república senhora Dilma Vanna Rousseff praticou atos que podem ser enquadrados nos seguintes crimes de responsabilidade abertura de créditos suplementares por decreto presidencial sem autorização do congresso constituição federal artigo 85 inciso 6 e artigo 167 inciso 5 e lei número 1079 de 1950 artigo 10 item 4 e artigo 11 item 2 contratação ilegal de operações de crédito lei 1079 de 1950 artigo 11 item 3 constatou-se outro sim pelos elementos disponíveis a inviabilidade de eventual processo de responsabilização da presidente da república pelo não registro de valores no rol de passivos na dívida líquida do setor público além disso friso mais uma vez que embora não tenha levado em consideração na formação de juízo deste parecer existem outras questões de elevada gravidade apresentadas na denúncia e que o senado federal no exercício de sua competência de proceder o novo juízo de admissibilidade para instalação ou não do processo isto é de recebimento ou não da denúncia autorizada pela câmara poderá eventualmente avaliá-las se assim entender desempenhando sua função de forma livre e independente como restou acertado na DPF número 378 pelos precedentes razões pelas precedentes razões uma vez que a denúncia preenche todas as condições jurídicas e políticas relativa a sua admissibilidade e que não são pertinentes as diligências a oitiva das testemunhas e a produção de provas ao juiz da preliminar desta casa sendo relacionados ao juiz de mento vale dizer a procedência ou improcedência da acusação conclui o relator pela admissibilidade jurídica e pela acusação e pela e pela e pela consequente autorização para a instauração pelo senado federal do processo por crime de responsabilidade promovido pelos senhores Hélio Pereira Bicudo Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascual contra a senhora presidente da república Dilma Vanna Rousseff Parabéns de Deus de Deus Presidente 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 Presidente, presidente, presidente de uma questão de ordem. Presidente, 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 presidente de uma questão de ordem. Presidente, 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 presidente de uma questão de ordem. Presidente, 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 presidente. Presidente, 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 presidente. Eu gostaria que os deputados e as deputadas voltassem aos seus lugares para a continuidade da reunião. Eu gostaria que os deputados e as deputadas retornassem aos seus lugares. Fora, golpista! Estão usando o hino brasileiro! É uso indevido do patrimônio nacional! Uso indevido do patrimônio nacional! Essa presidência não pode usar o hino para dar golpe! Essa presidência não vai causar o hino para dar golpe! Fora, farsa golpista! Fora, farsa golpista! O senhor é livre do patrimônio para dar golpe! Vai aumentar a profina! Vai aumentar a profina! Vamos colocar esse golpe na rua! Farsa golpista! Fora, 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 farsa golpista! Fora! FACISTA NÃO PASSARÃO! GOLPISTA FACISTA NÃO PASSARÃO! GOLPISTA FACISTA NÃO PASSARÃO! GOLPISTA FACISTA NÃO PASSARÃO! Essa presidência informa que foram solicitadas uma série de vistas do relatório. FACISTA NÃO PASSARÃO! GOLPISTA FACISTA NÃO PASSARÃO! nós ouvirmos é a sugestão por questões de ordem para um possível encaminhamento a partir deste momento. Vamos aguardar a questão de ordem do presidente Alessandro Molon. Obrigado, presidente. A questão de ordem aqui também. É uma reclamação. E o deputado Paulo Magalhães também é uma reclamação. Eu também, presidente. Eu tenho a questão de ordem aqui também, presidente. Obrigado. Vista o deputado Tadeu Alencar. Eu já quero a questão de ordem, presidente. Deputado Zalti. Eu queria pedir a todos os colegas que me ouvissem com atenção até o final da minha sugestão com base no artigo 57, inciso 16. Essa é a minha questão de ordem. No ano de 92, quando da votação do impeachment do ex-presidente Collor, esta casa fez um acordo de conceder vistas por apenas 15 horas para que se cumprisse o prazo previsto na lei para a votação do parecer do relator. Nas cinco sessões. Nas cinco sessões. O parecer do relator jovem acaba de ser apresentado e já há inscritos no número de 110. São 28 não-membros e 82 membros. Esses inscritos, grande parte dos quais estão presentes aqui hoje... Fora os líderes, claro. Fora os líderes. Mas, dentre os membros, há... Dentre os inscritos, há líderes também. Não é? Se todos falassem aquilo que está previsto no regimento, isso significaria, respeitando 15 minutos para os membros e 10 para os não-membros, um total de 1.510 minutos, o que dá um total de 25 horas. Um dia bruto. Um dia bruto. Diante da necessidade de se discutir esse parecer do relator, eu queria fazer uma proposta a todos os colegas que V. Exª concedesse vistas por 11 horas e que nós iniciássemos amanhã pela manhã a discussão. Presidente, eu gostaria de concluir... a proposta do deputado Molon. Eu gostaria... Ônix, ônix, vamos aguardar e aí... Mas está... Ok, mas vamos aguardar. Não atrapalha, não atrapalha. Para contraditar, viu, senhor presidente? Querido deputado Lorenzo, não vai até o final e aí... Quem quiser contraditar, contradita, presidente. Mas, para garantir a maior discussão possível, que nós iniciássemos amanhã essa discussão pela manhã, sugiro à V. Exª que nos convoque para as 9 horas da manhã, podemos ir até as 9h30 da noite em discussão direta. Faríamos a mesma coisa na sexta-feira com essas 25 horas... Deputado Molon, com a palavra, por favor. Com essas 25 horas, concluiríamos os membros inscritos. Aqueles que ainda viessem a se inscrever, teriam o dia de segunda-feira para discutir e faríamos um acordo de votar no dia da segunda-feira. Um acordo de todos os líderes, de todos os membros dessa comissão. Um acordo assinado. eu posso redigir esse acordo e propor para todos. Faríamos por acordo a votação na segunda-feira, no fim do dia e cumpriríamos o prazo e garantiríamos a mais ampla discussão do tema respeitando a tradição da Casa que é funcionar em dias úteis. Dessa maneira, se conciliar a mais ampla discussão, em dois dias nós encerramos os já inscritos, temos mais um dia para os ainda não inscritos e acordamos de ir no fim da segunda-feira todos, por acordo, sem procrastinação, votarmos no fim da segunda-feira. Presidente, por que não estiga quinta-feira de nove da manhã e de antes? Tem hora para terminar. Eu não me incomodo. Eu não me incomodo. Começa nove da manhã e a hora para terminar. Primeiro a sinalizar foi o deputado Mendonça, mas continua. Então, presidente, dessa maneira não abriríamos um precedente perigoso porque este rito, pela sua gravidade, ele deve seguir a tradição da casa. Não é o momento de nós inventarmos. Nós evitaríamos um precedente perigoso que não será aceito de tentar se começar a discussão na sexta para se avançar no fim de semana. Não há razão para isso. Quem quer discutir, começamos amanhã, aceita a proposta do deputado Vitor Valim, vamos até a hora que desce quinta, continuamos na sexta, e na segunda concluída. Quem quiser discutir, aceita a proposta. Está entendido e contradito o deputado Mendonça Filho. Presidente, com todo o respeito ao deputado Malon, o regimento interno da casa é muito claro, estabelece que o prazo de vista é de duas sessões. O deputado sugere um acordo. Eu sei, mas me permita...